Com 113,6 a sua população, a Famucfi fica em primeiro lugar, baliza 42,4 Famucfi. Baliza masculino 39,5 Famucfi, Mó 36 Famucfi, Cartel 59,4 Famucfi, Pelotão Cívico 49,8 Famucfi, Pelotão Coreográfico 43,2 Famucfi, Como ela competiu sozinha, banda 110,7 Famucfi, Banda Marcial com evolução, a primeira nota. Banda Marcial com evolução, a primeira categoria, regente, com uma pontuação de 117,1. Quem faturou? Bamab. Cadê o representante da Bamab, por favor, para já vir pegando os respectivos prêmios, para a gente já poder dar agilidade no processo, gente, em decorrência aí do avanço do horário. Categoria Baliza, com 46,5, quem faturou? Banda Marcial com evolução, com pontuação de 46,5, Baliza. Bamab. Baliza Masculino, Baliza Masculino, Categoria Banda Marcial com evolução, com 42 pontos. A FANED fatura. Mó. Atenção, Mó, com 38,3. A cultural fatura o prêmio. Cartel. Dispultam a banda Marcial com evolução, Cartel. A sua pontuação faturando, 60 pontos. A FANED. Aconteceu um empate, tá bom? E como as anotações gerais explicam o empate no item pelotão cívico, FANED e FANJUKMAN, conforme critério de terceiro empate do artigo 78, na persistência do empate, o resultado duplo será mantido com as mesmas regalias e premiações para as corporações empatadas, obedecendo o artigo 75, em que a primeira a se apresentar, receberá a premiação, e a segunda receberá, posteriormente. A organização, posteriormente, irá, tá bom? Premiar o cívico. A pontuação de empate, 50 pontos. Pelotão com... Olha, agora já não pegava o que é maisinho. Já esse horário é barril. Pelotão com oel gráfico, com 47 pontos. Fatura a FANED. Chegou a hora do Corpo Musical. Chegou a hora do Corpo Musical. Eu vou revelar as pontuações do Corpo Musical. Em quarto lugar, em quarto lugar. Com 291,6 pontos. A FANJUKMAN fica em quarto lugar. Com o Corpo Musical. O representante da FANJUKMAN, em quarto lugar. Com o representante musical. Terceiro lugar. Com 293 pontos. Terceiro lugar. Fatura a Cultural. No critério, o Corpo Musical. A Cultural fatura o seu terceiro lugar e a aplaudida. O segundo lugar fatura com 294,3 de pontuação. E quem faturou o segundo lugar é a FANED. Critério, o Corpo Musical. O FANED fatura o segundo lugar com 294,3 de pontuação. E agora, quem vai levar o título? Categoria Corpo Musical em primeiro lugar. Com 295,4. Joga a mão pra cima e vem pegar o título. Vem pegar o título. Fatura a VAMBEB. Primeiro lugar, Corpo Musical. Lembrando que em primeiro lugar, Corpo Musical fica a BAMAB. A FANJUKMA e a FANED faturaram com critério de empate, tá bom? Pelotão Cívico. As duas irão receber a premiação. Tá bom? A organização do evento informa, tá bom? Que as duas irão receber a premiação conforme o artigo que rege em critério de empate. As duas receberão aí o seu título. Vamos agora para a banda marcial de acesso. Agradecemos a presença da Elos de Ouro, que fez a sua apresentação especial. E a apresentação também da Fitriã, aqui da Lina Margarida Fansan, tá bom? Celebrando a nossa primeira Copa de Ouro, seu Emanuel. Atenção, Atenção, Banda Marcial de Acesso. Pontoação e respectiva premiação. Regente. Atenção, Atenção, Banda Marcial de Acesso. Disputam FANSEB, MASP, FANJUKA e FANALSE. Atenção a galera de Brejões, Salvador, Gandu e Simons Filho. Banda Marcial de Acesso, vamos para os critérios. Regente. Com 118,3. 118,3. Fatura premiação de campeão. A FANSEB. Baliza. Com 47,9. 47,9. Chega para frente porque faturamos um prêmio. A FANSEB. Baliza masculino. Baliza masculino. Com 47,0. Fatura baliza masculino. Amaste. Pessoal da Cultural, ir para o ônibus, por favor, gente. Pessoal da Cultural, já ir para o ônibus. Mó, critério Mó, com 39,2. Fatura a FANSEB. Cartel. A pontuação do cartel é de 60. E quem faturou? Atenção, gente. Teve um empate. No item cartel, nós tivemos um empate com a SEB, MASP, FANJUCA e FANALSE. Conforme critério de desempate, o artigo 78. Na persistência do empate, o resultado duplo será mantido com as mesmas regalias e premiações para corporações empatadas. Aí, obedecendo o artigo 75, em que a primeira a se apresentar receberá a primeira premiação. E as demais receberão posteriormente, tá bom? O item cartel, houve o empate de 60 pontos com 4. Mas quem leva agora, devido a sua apresentação primeira, é a FANSEB. Lembrando que cada uma vai levar os seus respectivos troféus. A organização do evento já preparou todos os troféus em casos, tá bom? Em caso, na verdade, aí de qualquer empate, a organização do evento já poderia se prever. Então, já preparou os respectivos troféus. Neste momento, vamos conhecer o campeão do Pelotão Cívico. Categoria Banda Marcial de Acesso, Pelotão Cívico. Com 50 pontos. A MASP FATULA! Pelotão Coleográfico. Pelotão Coleográfico, com 46,4. Vamos conhecer a campeã. FANSEB! Atenção para o Corpo Musical, Banda Marcial de Acesso. Disputam a FANSEB, a MASP, a FANJUCA e a FANASP. Atenção! Critério Corpo Musical, em quarto lugar, com 116,2. FANASP! Disse Monsílio. Terceiro lugar, com 116,3 pontos. FATULA! Em terceiro lugar, a MASP de Salvador. Em segundo lugar, com 117 pontos. ATENÇÃO! ATENÇÃO! Com 117 pontos. Em segundo lugar, chega para pegar a premiação. FANJUCA! E em primeiro lugar, vem para debaixo pegar a premiação. Vamos conhecer, com o Corpo Musical, a campeão fica com a FANSEB. Com 117,5, a FANSEB fatura o campeonato com critério Corpo Musical. Banda Marcial Sênior é a próxima categoria a ser premiada. Critério Banda Marcial Sênior. Disputam nessa categoria a BAMARI e a FACOM. VASILS, EMANUEL DO SANTOS CONSALVES. Sediada na cidade maravilhosa Salinas Alargarida. REGENTE! Com 118,4. FATURA A PREMIAÇÃO A BAMARI! CJC! BAMARI CJC! FATURA COMO REGENTE! BAMARI CJCC! DE FEIRA DE SANTAANA! CATEGORIA! CATEGORIA BANDA MARCIAL Sênior. BAMARI CEMIOR! BALIZA FEMININA! COMO REGENTE! COM 47,4. BAMARI CJCC! BALIZA MASCULINA! FATURA A PREMIAÇÃO COM 46,5. BAMARI CJCC! BAMARI CJCC! Mó Neste momento vamos conhecer o campeão do Mó Com 38,4 38,4 A van com fatura Cartel Atenção, critério cartel Com 60 pontos Fatura A van Maris CJCC Pelotão Cívico Neste momento vamos conhecer a campeã do Pelotão Cívico Com 50 pontos A van com fatura Pelotão Cívico No Pelotão Coreográfico houve um empate entre as duas, a Bamari e a Fancon Houve um empate no Pelotão Coreográfico entre a Bamari, CJCC e a Fancon de Salvador Empate no Pelotão Coreográfico, a Bamari, CJCC e a Fancon Conforme critério de desempate, artigo 77 do parágrafo único Na análise item a item, o Pelotão Coreográfico campeão é a Fancon Atenção para o Corpo Musical, atenção para a premiação de Corpo Musical Em terceiro lugar, não tem, porque tem duas, apenas duas concorrendo Em segundo lugar Vem para frente, vem fazer festa Em segundo lugar, gente É uma das composições mais votadas, tá bom? E a premiação teve uma pontuação incrível de 118,3 E quem faturou o segundo lugar é a Bamari, CJCC Com esse resultado, com esse resultado, na Banda Marcial Senior Leva em primeiro lugar, com 118,4, apenas um ponto O décimo, tá bom? A Fancon fatura o campeão, o primeiro lugar da Banda Marcial Senior A Fancon de Salvador Nós agradecemos a Fancon, tá bom? E levamos um abraço também, todo especial para Raimundinho Segue o líder Ali o secretário de Educação Município de Taupe, de Veracruz, tá bom? A Banda Show, tá bom? Aí competiu sozinha, respectivamente também Ela leva todas as pontuações de regente 52,8 A tradicional, tá bom? Com 118, pelotão coreográfico Ó, 18,8, gente Perdão 18,8, a tradicional Fatura também pelotão coreográfico Ela que fez a sua apresentação única E também o primeiro lugar, com 244,7 A tradicional fatura todos os segmentos, tá bom? De banda show A tradicional, levando aí os prêmios para Lagoinhas, Bahia Nós gostaríamos de agradecer, tá bom? A cada banda A polícia pitada Bahia, 5ª companhia Gostaríamos de agradecer, tá bom? A Jossago Elite Daniel Aí a cada um de vocês Pelo apoio A Prefeitura Municipal de Salinas E claro Declaramos já encerrada, tá bom? Essa Que é a primeira Copa Dilson Emanuel Nós agradecemos a cada banda Marcial A equipe Também aqui da FAB Bahia 2019 A toda equipe Todo corpo técnico, tá bom? Da FAB Bahia Nosso muito Música 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 Música